Na noite desta quarta-feira, na área central de Criciúma, uma mulher de 50 anos morreu depois de ser atropelada por um caminhão de lixo. Segundo testemunhas, ela estava passando por uma faixa de pedestres que está apagada quando foi atingida pelo caminhão. O motorista afirmou não ter visto a vítima, que morreu no local do acidente. E um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Campestre, em Tubarão. O jovem de 20 anos chegou a se jogar em um terreno alagado para tentar se esconder da polícia, mas foi encontrado mesmo assim. Com ele, os policiais encontraram 19 porções de cocaína. A droga foi apreendida e o homem foi preso em flagrante. E um caminhão carregado de areia perdeu o controle e desceu um morro de ré em Jaguaruna. O veículo bateu contra um poste e muros de casas. Os bombeiros voluntários foram chamados e orientaram que o motorista não saísse do caminhão por causa dos fios do poste que se soltaram. Mas quando chegaram no local, ele já estava do lado de fora. Ninguém ficou ferido na ocorrência.